E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, meio escuro hoje né gente, tá meio nublado aqui em Porto Alegre, tem feito uns dias meio chuvosos, meio frios aqui, mas teve que gravar assim né, liga-se a luz interna aqui e a gente toca. Galera, hoje eu quero falar com vocês o seguinte ó, mais uma vez o mesmo assunto, mais uma vez a Uber desligando e cada vez gente, cada vez mais desligando colegas com notas muito boas, o que explica isso? O que explica o fato de colegas, por exemplo, vou botar aqui o exemplo né, desse colega aqui ele tem uma nota 4.95, é uma nota muito boa, 2 mil, quase 3 mil viagens deve estar aparecendo aí pra vocês e ele tem, olha aí, ele foi excluído da plataforma. Beleza? Ah, beleza né, não tá beleza não gente, uma coisa assim ó, é a gente ver um colega com uma nota razoável, uma nota mais ou menos, sendo excluído da plataforma. Aí tu pega esse outro caso aqui ó, colega 4.98, cara com 17 mil viagens, Fernando, o nome dele, cara do céu, o cara é excluído da plataforma, aí o pessoal chega pra mim, vai Marcelo, o que eu faço, me ajuda, eu não posso fazer nada gente, Eu não tenho autonomia nenhum, cada vez que eu entro em contato com o pessoal da Uber e digo, olha só, colegas sendo excluídos e eu falo com o pessoal da Uber, eu mando direto pro pessoal da Uber de São Paulo, eles não me respondem, eles não me respondem. A única vez que eles falam pra mim, só Marcelo, a gente não entra nesse assunto, nesse mérito. Por quê gente? Porque a Uber tem lá seus critérios pra manter o motorista e eles nunca vão dizer o porquê que estão descadastrando o motorista. A única maneira que eu sempre falo pra vocês, eu sempre digo pra vocês, foi excluído da Uber, cara, dá uma olhada, fala com o advogado, fala com o advogado, procura o teu advogado. Ah, não tem advogado, amigão? Tem um advogado que eu sempre deixo na descrição do vídeo, dá uma olhadinha ali, o nome dele é Diego, é um advogado de São Paulo, é especialista nesse tipo de causa. Sempre falo, mas toda hora a galera tá me perguntando, Marcelo, o que que eu faço? Fui excluído da plataforma da Uber? Não tem o que fazer, gente. Eu não tenho o que fazer, sendo bem honesto, bem sincero com vocês. Somente via judicial, ainda mais coisas assim, gente. Colegas, imagina, colegas com 17 mil viagens, nota 4.98, eu não sei o que pode ter acontecido daqui a pouco pra um colega ser excluído. A gente sabe que tem muito passageiro mau caráter, infelizmente, muito, mas muito passageiro mau caráter, na minha opinião, tá? Já foi assim no passado, agora vai dar uma escurecida aqui, né? A Uber sempre fazia o cruzamento ali das informações, tanto do motorista quanto do passageiro. O passageiro ia lá e fazia uma reclamação do motorista, a Uber fazia ali, pô, só um pouquinho, fazia um cruzamento dos dados ali. O que que, como é que é o perfil desse motorista? O que que ele fez? Como é que ele costuma trabalhar? Ele costuma tomar muita nota baixa? Costuma ter muita reclamação? A Uber ia lá e se ligava dependendo se ele tinha muita reclamação, aí sim. Aí são várias pessoas falando a mesma coisa. Agora parece que tá acontecendo diferente. Só que aí, gente, vou contar pra você o seguinte, se tu sabe, se tu sabe que tu não fez nada, tu vai atrás dos teus direitos. Pô, tu sabe que tu nunca teve problema nenhum, tu nunca brigou com o passageiro, se passou com a mulherada, tu nunca, sei lá, arrancou o carro com o passageiro na porta, andando. Aí, cara, aí sim, aí tu tem que ir atrás. Agora, se tu fez alguma coisa de errado, tu sabe, tu sabe, todo mundo sabe o que já fez, o que fez de certo, o que fez de errado, todo mundo sabe. Ah, um dia tu pegou e ficou com dinheiro, ou tentou passar a perna em alguém, se o cara tem esse tipo de conduta, esse tipo de, nem tenta, nem chama o advogado, é perda de tempo teu e do advogado, certo, pessoal? Então, gente, tá aí o registro, quis fazer um vídeo aí sem edição, pra deixar claro pra vocês, tá, pessoal? A única maneira é via judicial, é via judicial pra tentar reaver a tua conta. Agora, dependendo do que aconteceu, dependendo da tua conduta, se o motorista, vamos dizer assim, de fato ele faz coisa errada, a Uber faz questão, a Uber, a 99, eles fazem questão de não reativar o motorista, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o teu like aí, e até o próximo vídeo, fora da curva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho